Alarme módulo de caçamba levantada 0536 da DNI. Esse aqui é o novo módulo que atende aí as novas normas do CONTRAN, que são as normas 563 e 859, tá? Essa nova norma aí, ela diz que precisa ter o alerta visual e sonoro de quando a caçamba está levantada e precisa ter o sinal sonoro e visual de quando a tomada de força de acionamento da caçamba também está ativada, tá? A DNI tem também o módulo do sistema antes de ter essa regra que tem que acender a luz com a tomada de força também. E esse é o 0526, tá? Então esse, ele é muito parecido com esse aqui, porém esse tem a luz também para indicativo de tomada de força acionada. Beleza, então vou colocar minha câmera aqui de cima e a gente vai olhar juntos aí o funcionamento dele. Deixa eu colocar a imagem aí para ti. Então tá aqui ele, ó. Vem na embalagem, todo fechadinho, vem o sensor junto. Eu vou abrir para nós olhar ele aqui e eu vou ligar na bancada também para tu ver bem certo como ele é, o que vem na caixa e como ele funciona para quando tu for fazer a ligação aí no teu caminhão ou no caminhão do teu cliente, né? Ele vem com uma fita dupla face boa, tá? Para prender ele no painel ou na lataria do lado ali, né? Tem que ser algum lugar que fique visível. Até no vidro pode ficar, se quiser, tá? Ele é bem levinho, então essa fita vai segurar ele com certeza. Tem o sensor, tem o manual aqui, ó. E vem um adesivo junto, tá? A tensão no sistema de basculamento, tá? Então esse aqui é um adesivo para colar no para-brisa aí até para a polícia ver que o caminhão está equipado com o sistema de segurança dentro das normas, né? Tá. Beleza. Ele funciona para 12 e 24 volts, tá? Isso é uma coisa bem importante. Tem caminhões que são 12 volts e tem caminhões que são 24 volts. Eu vou abrir aqui, ó. Aí tu vai ver que ele tem três fios, tá? Deixa eu ver se está para ver bem a imagem lá. Aí, ó. Ele tem três fios. Deixa eu colocar um pouquinho para cima aqui, ó. Aí. Desses três fios aqui, deixa eu desencapar eles um pouquinho mais para ficar mais fácil da gente perceber aqui na hora de fazer a ligação. Esses três fios, eles servem para alimentar o módulo, né? Aí um dos fios vai ligar o sinal de caçamba levantada e o outro vai acionar quando a tomada de força lá da caçamba estiver acionada, né? Então, eu vou colocar negativo no fio preto aqui, ó. Agora, só para ver quem é quem os fios aqui, eu vou colocar uma alimentação, ó. No amarelo, indica a tomada de força, ó. Com a luzinha amarela. E o vermelho é caçamba levantada. Ó, ele apita diferente e pisca em outra cor e mais curtinha piscada. Quando liga os dois juntos, ó, tomada de força e caçamba, então ele pisca os dois mais rápido, tá? Pisca os dois mais rápido e dá o apito mais rápido também, tá? Então, indicando que as duas coisas estão acionadas. A tomada de força está acionada e a caçamba está levantada. Ele já vem com o sensor, tá? Deixa eu ligar ele aqui para te mostrar. Esse sensor pode ser colocado na caçamba se por acaso o caminhão não tem, né? Então, a gente bota negativo aqui e a gente bota positivo numa das pernas do sensor e liga o sensor ali, ó. Vai ligar o sensor ali. Aí quando movimentar o sensor, ó. Opa, acho que tem que ser um fio de fora aqui. Enganei. Aqui, ó. Caçamba levantada, caçamba fechada, tá? Caçamba levantada, caçamba fechada. Esse sensor vem junto quando a gente compra o... o kit aqui da iluminação. Deixa eu ligar no outro fio do sensor ali, vamos ver. Ó. Esse pino aqui desse lado... Deixa eu ver se está dando para enxergar bem. Esse pino aqui de fora, ele é NF, que é normalmente fechado. Então, quando eu solto, ele aciona. Quando eu aperto, ele desaciona. E o pino do outro lado, ele é NA, normalmente aberto. E quando eu aperto, ele fecha. Então, ó. Eu aperto, ele fecha. E quando eu solto, ele abre o contato, né? Para de apitar. E o outro é o contrário, ó. Ó. Aqui ele está sempre apitando. Quando eu aperto, ele para. Isso aqui é para facilitar. Quando tu for fazer a tua instalação aí na caçamba, para... Às vezes vai ser com o sensor apertado, eu quero que desligue. E com o sensor aberto, eu quero que ligue, né? Então, tu vai escolher qual dos dois pinos aqui tu pode ligar. Serve das duas maneiras. E o fiozinho amarelo, tu vai ligar lá na tomada de força, né? Ou na tua chave que aciona a tomada de força. Ou numa solenoide que vai ter lá no sistema hidráulico ou pneumático que aciona a caçamba lá atrás. Aí tu vai ligar no fiozinho amarelo para indicar tomada de força acionada, tá? Esse equipamento aqui, além de ser um equipamento obrigatório por lei nos veículos que tem caçamba basculante, ele ainda é um produto de qualidade da DNI que pode ser instalado no teu caminhão, no caminhão do teu cliente, com tranquilidade. E tu sabe que vai durar muito tempo. Não vai dar nenhuma interferência no sistema elétrico do caminhão, né? Equipamento de qualidade mesmo para ser utilizado a nível industrial e comercial, tá? Beleza. Eu fico por aqui com mais essa dica da DNI e tenho outros produtos aqui para te mostrar. Fica à vontade para navegar no nosso canal aí e conhecer todos os nossos produtos, tá? Até já!